Fala rapaziada, beleza? Deserte que trazendo pra vocês mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje, dia de Pet Notes, a gente vai falar sobre a pré-criação da classe nova, a Corsaria. Também tem aí o martelo do Jota, aquele martelinho que a gente sempre gosta de receber todo ano. Então, pra você não perder nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, deixar aquele like no vídeo, deixar aquele comentário, compartilhar esse vídeo com o seu amigo aí que não lê Pet Notes. Também vou deixar um link na descrição aí, twitch.tv.deserte.pnk. Se você não conhece o canal da Twitch, segue lá, a gente faz live de segunda a sexta. Também, se você for Amazon Prime ou Prime Game, que você dá um sub no canal, vou agradecer demais. Também vou deixar um link na descrição aí, se você quiser comprar qualquer pacote do Black Desert. Você não paga nada a mais por isso, você só vai estar me ajudando, beleza? Então, bora lá pro vídeo e é nóis. Rapaziada, notas do Pet do dia 23 de 6 de 2021. Tá tendo aqui, evento de pré-criação da Corsaria. Eu não vou me estender muito, mas basicamente é um evento de pré-criação do personagem, beleza? Você vem aqui, dá uma pré-criada nele e ganha alguns itens. E aí você vai ter alguns prêmios, né? Por fazer a pré-criação. Aquele prêmio padrão que a gente já falou várias vezes aqui, do fone e da cartinha. Então, só pra criar o personagem e já era. Um verão refrescante, pré-criação da temporada. Vai começar a temporada novamente, então, antes que a temporada de verão chegue, participe do evento de pré-criação de 7 dias e obtenha desde a caixa brilhante de Xacatu até o mapa do tesouro especial. Não perca a chance de ganhar esse item. Então, basicamente é isso. Criar um personagem de temporada, né? E você ganha esses itens aqui, ó. E é isso. Nada demais. Esforços infinitos de Trana, né? Trana é o ferreiro lá de velha. É basicamente um evento que você faz alquimia simples e ganha conselho de Valks, né? Então, você permanece logado no jogo, você ganha essas bolinhas azuis e você ganha esse livro secreto. E aí você faz alquimia simples, né? Uma, duas, três, quatro vezes. E aí você ganha um FS de 40. FS de graça, basicamente, né? Evento de customização da Corsária. Esse daqui eu tenho certeza que vai ser o Mariel que vai ganhar. Famosa princesa das sereias. E aí você tem uma chance de ganhar um traje da Corsária. Ou Cama Sílvia também para recompensa de participação para todos os aventureiros. Interessante, hein? Então, vamos ver o que dá para fazer para tentar ganhar essa Cama Sílvia, pelo menos. A gente ganhou também o Martelo Honesto do Jota, presente do Banquete de Heidel. Veja os detalhes aqui. Cara, o Martelo é muito top. Você só... Você vai ganhar apenas um esse ano. A gente ganhou dois ano passado. Então, você vem aqui na página de resgate. Logado na sua conta, né? Clica aqui, logado. Vem aqui, digita... É... Esse código aqui. Heidelhammer. Heidelhammer 2021. 2021 Heidelhammer. Esse código aqui. Teirinho. E já era. Você ganhou o Martelo Honesto do Jota. Manutenção da próxima semana será realizada um dia antes devido às circunstâncias internas. Então, em vez da manutenção da semana que vem ser na quarta-feira, ela será na terça. Beleza, rapaziada? De terça para quarta. Então, um dia anterior. Tem atualização da loja de pérolas. Traje do Guerreiro. Chegou muito da hora. Esse traje aqui é top mesmo. Muito bonito. Vou mostrar para vocês o jogo. Peso, evento caixa de pérola. Não sei. Ué. O que tem de mais? Ah, você ganha Luminguante e Grito de Volta. Você fala, ué, está no mesmo preço. Então, beleza. Slot de personagem, né? Com desconto. Mas não sei se a gente precisa. Tem também os outros pacotes, né? Muita coisa com desconto. E vamos ver aqui. Eu acho que... Deixa eu dar uma olhada já na loja de pérolas. A gente já dá aquela... Aquela conferida no traje do Guerreiro. Cadê o menino? Aí, ó. Kairos. Rapaz, bonito, hein? Esse traje do Guerreiro aqui é bonitão. Me liga. Você está doido? Olha essa capa vermelha aqui. Louca. Bom. Dá para tirar a capa também, né? Se você preferir. Dá para tirar. Deixa eu ver. O elmo... Não abre. Mas dá para tirar o elmo. Já é um traje... Traje interessante já. E ele vem elmo. Armadura, espada, escudo, montante. Bom. Bacana, bacana. Deixa eu ver aqui se tem um item em promoção, né? Que o pessoal sempre pergunta. É o acampamento de Naparte. Então, o acampamento não está em promoção. Então, é isso. Vou voltar aqui para as nossas notas do patch. Tem a pré-criação da Corsara. Beleza? Tem os trailers no canal também do YouTube, se você quiser assistir. A pré-criação da nova classe foi iniciada. Aí tem aqui o evento da pré-criação. Proposta da guilda de Lua Minguante. Cara, isso aqui é insano. É uma parada muito louca. Ele vai dar basicamente um acessório pen de graça. É isso mesmo. Vai ganhar um acessório pen do BDO de graça. De graça, de graça. De graça não, né? De graça entre aspas. Mas você vai gastar mais ou menos aí uns 10... Entre 10 a 15 bi, né? 15 bilhões. E você vai conseguir um acessório pen de graça. Tungrade, Narc ou... Brinco Tungrade, Brinco Narc ou Anel Crescente. O que é um dos três. E como é que funciona? Você vai ganhando essas pedrinhas aqui. E você vai transformando elas. Só que é caro de fazer. Caro pra caramba. Então... E aí vai ter as missões diárias. Diário de abastecimento. Diário, diário, diário. Todo dia vai ter uma missão diária. E aí você vai pegar essas missões aqui. E... Vai fazendo ela todo santo dia. E vai ganhando uma pedrinha. Todo santo dia você faz durante... Acho que... Nossa, são bastante missões. É uns 110 dias mais ou menos de missões. Por aí. É bastante coisa. Mas é uns dois meses... Dois, três meses de missão pra você fazer. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque tem um arquivo que o pessoal fez. Pessoal não. O Zeus fez. Cara, é muito bom, velho. Ele já mostra certinho. O que você precisa pra completar essas quests aqui. Ó, acessórios pen, guia, garantido 100%. Brinco Narc, Crescente Pen ou Brinco Tungrade Pen. E se é na quest, mudando acessório. Rapaziada, segue esse guia. Beleza? Segue esse guia. Tá muito completo. Tem toda a explicação aqui. Tudo que você gasta. Tintim por tintim explicado. Valor de cada item. Quanto de cada item preciso? Eu tenho aqui, ó. 152 ionas. 456 fragmentos de magia. Tem muita coisa aqui. Explica como pega a Iona. Explica como pega tudo. Beleza? Segue o guia. Não vou explicar mais o evento, porque o evento tá explicado já no guia. Vou deixar o guia na descrição. Também vou deixar o guia no comentário fixado. Agradeçam o Zeus aí que disponibilizou. Ficou muito bom. Vamos usar o que já está pronto. E é isso. Também chegou novos monstros de caça, né? Esses monstrinhos aqui que a gente ganhou título especial. Bem interessantinho. Também aqui, itens de permuta nível 1 sofreram alteração conforme abaixo. Então, quem se interessa por permuta. Teve uma alteração nos itens tier 1. Acho que os itens de terra que você troca. E aí, agora tem menos ainda. Pedra negra eles colocam no item de tier 1 de permuta. Aí é brabo mesmo, hein? Mas é isso aí. A alteração na quantidade de moedas do oceano pode ser permutada na ilha de Jacobin. Se é bom ou se é ruim. E foram... Teve algumas classes aqui. Foi cogido o erro onde o debuff era aplicado erroneamente. Mesmo com a guarda frontal usada pelo defensor. Quando o buff e o debuff foram aplicados ao mesmo tempo devido à habilidade especializada. Foram melhoradas as animações de algumas classes para serem mais naturais ao utilizar a ação social. Varrer, movendo, para a frente. E aí teve mudança... Corrigido o erro, né? Na caçadora, ajustada a domadora. Corrigido o erro na valquíria, musa, ninja, arqueiro, guardian, sage. Tem nada demais, né, rapaziada? Então a correção de erro é sempre aquele meme, né? Tá, porra nenhuma. A gente nem percebe que corrigiu algum erro. Ao derrotar o candidum, dente de aço, nine shark, crocodilo do mar, recrachan. O elixir de espírito azulado pode ser obtido com 50% de chance do que a atual. Então, né, se você já obtinha antes, agora você tem 50% a mais de não obter nada. Não é isso. O movimento de torcida foi adicionado para adquirir os seguintes itens. Movimento de torcida. Ah, é, se você tirar esse item, agora o seu personagem comemora, né? Então, qualquer um desses itens, seu personagem vai comemorar. Esse que é o efeito de movimento de torcida. É a comemoração. Obter magia pura. A animação de torcida não é mais iniciada. Então, se você tiver grinda em Radu, magia pura é o item normal agora. Graças a Deus. A fórmula para fazer o material reparo de navio usando madeira compensada de espinheiro foi incluída. Então, agora dá para fazer madeira compensada de espinheiro. Dá para fazer reparo de navio. Missão e conhecimento. Tem uma missão semanal do crocodilo feroz, né? Derrotar 10 crocodilos. Aí você escolhe o que você ganha aqui. Para ajudar a fazer a carraca, né? Mais rápido. A imagem de carregamento foi alterada para Into the Waves. Foi alterada, então, a imagem de carregamento. Caso a pena de crocodile tenha sido usada, agora o ícone é exibido em um estábulo, janela e tal. Mas eu não sei se deu 20 dias ainda para a gente ganhar essa pena de crocodile, que é um evento que está rolando aí, né? Sistema. Beleza, beleza, beleza. Logo, os desnecessários do jogo foram removidos, né? De novo. Até os que não são desnecessários, eles somem. E é isso, rapaziada. Não tem nada, assim, que chame muito a atenção. E se vocês repararem, não precisa nem correr muito para comprar os itens no mercado, tá ligado? Do acessório pen. Porque vocês vão grindar bastante, ó. Derrotar 2.000 monstros de acima, 1.500 de istra, 1.500 basilisco, 2.000 cadre, 1.500 centauros, pachim, waragon, garras. Pô, o jogo vai te mandar até para o inferno para você grindar. Então, você vai dropar bastante acessório. Vai dropar bastante iona. Você vai dropar bastante pedra negra mágica. Cristal mágico negro, né? Que você derrete e pega aquele fragmento verdinho. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Vou mostrar aqui para vocês o que a gente recebeu, né? De premiação. Martelo Onesto do Jota. Estou querendo muito utilizar ele numa Black Star despertada. Queria muito clicar na Black Star principal. A gente ganhou muito pergaminho do Jota. A gente ganhou 100 crons. A gente ganhou expansão de inventário de família X2. Ganhou também caracol misterioso. Esse aqui é muito bom para despertar cavalo. Conselho de Valks de 80. Chacatu brilhante. 100 cafras. Mais 100 cafras. A gente ganhou muita cafra outro dia. Pacote memória do artesão. Esse pacote que é top. Bom. Pode vir até 200 as memórias. 200 crons. Mais crons. Dá-lhe cron na cabeça. Caixa de acessório Tungrade luxuoso. Deixa eu pegar aqui. Já vou abrir já, né? Que é god, né? Pode vir até duo. Aí tá. Tungrade. Bolado. Já não tá valendo mais nada. Deixa eu abrir essa caixinha aqui também. Aí. Sim. Vou jogar aqui as crons no market. Aí. Cara, eu tô com muita cron. Vou ver o que eu faço aí pra clicar alguma coisa. Tô com 1k e 300 de cron. Mais 400. Tô com quase 1.900 cron. 2k de cron. Dá pra dar um clique. Acho que na... Não sei. Vou ver o que eu vou fazer. Não sei se eu clico no Blackstar. Não sei se eu não clico. Tô bem na dúvida mesmo. Bom, rapaziada. O vídeo de hoje é isso. Tamo junto. Não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal aqui do YouTube. Da Twitch também. É nóis. Um abraço. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.